Quem sabe esse 2x2 vai ser comemorado pela galera do Botafogo, preparado o Carlos de Pena pra cobrança de falta. É pela via esquerda na entrada da grande área, em favor do Internacional. Tá na frente dele o Matheus Nascimento, correu, bateu em centro de curva, pelo alto para a área, cortou a zaga. A bola vai sendo dominada, lá pela esquerda, corre o time do Botafogo tentando o contra-ataque. Olha a enfiada, Matheus Nascimento recebeu no comando, dominou, virou, entregou na frente, bateu na zaga, subiu, olha a dividida. Olha o Caíque, sobrou a bola, a emendada entrou. Botafogo! Gol! Botafogo! Botafogo! O, o, o gol, veio lá, rebote do goleiro, ele veio, botou o barrasteirinho no fundo do mamante. Olha a briga, olha a briga, piazou, o mercado, vendendo a cabeça e o Botafogo mostra que é herói, terraça, que não foi anestesiado, anestesiou o Internacional, calou essa galera do Beira Rio. Hugo marcou aos 55, aos 55 galera, é o terceiro do Botafogo. Botafogo, pode crer, pode comemorar, Botafogo 3! Botafogo Internacional! É um gol pra comemorar, pra valer, e o Internacional perde a cabeça, perde a cabeça, perde o jogo e perde a cabeça o Wellington.